Boa noite, a Operação Pedrinhas em Paz está sendo realizada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas para reduzir o número de mortes. Sobre esse assunto, durante toda a manhã, autoridades policiais estiveram reunidos aqui no Comando-Geral da Polícia Militar. Eu converso agora com o subcomandante da Polícia Militar no Maranhão, o Coronel João Nepomuceno. Boa noite, subcomandante. O que é que ficou articulado durante essa reunião? Primeiro, ficou evidenciada a necessidade de reformas estruturais dentro do sistema penitenciário para que se possa manter os presos retidos na sua cela. A necessidade de intensificação de revistas para retirada de todo o material que não se conta dos presídios. Vamos intensificar também as revistas, isso não só nos familiares dos presos, mas em todos os servidores do sistema penitenciário. Com relação ao policiamento externo, o que é que ficou articulado? Nós estamos colocando duas viaturas fazendo ronda na área externa. Isso evitará que pessoas tentem adentar o presídio e também vai inibir as fugas com o pulando mudo. Obrigado, subcomandante. Jairo Martins para o Maranhão. Acontece.